E no pontal do Triângulo Mineiro, roubo de gado. O crime aconteceu em uma fazenda localizada na região do córrego da Divisa, zona rural de Ituiutaba. Em um patrulhamento de rotina feito por homens da patrulha rural, foi encontrado um animal da raça girolando esquartejado. As partes estavam escondidas no porta-malas deste carro. Os autores faziam o transporte do animal da zona rural para a cidade. Três pessoas foram presas, além de uma arma de calibre .22 e outros materiais que foram usados na morte do boi também foram apreendidos. A pena para este tipo de crime é de 3 a 8 anos de prisão.